O prêmio Goiás Mais Transparente será coordenado pela Controladoria Geral do Estado. O objetivo é estimular a transparência nas informações dos sites dos órgãos estaduais. A lei já exige uma série de informações que devem ser prestadas obrigatoriamente por cada órgão público. O que o programa Goiás Mais Transparente faz é avaliar se essas informações estão sendo prestadas por cada um dos órgãos da administração. A ação promovida pelo Poder Executivo faz de Goiás o primeiro estado no país a avaliar os dados que estão nas páginas da internet dos diferentes órgãos. A qualidade das respostas às solicitações dos usuários também será avaliada. Um levantamento vai ser feito no final do ano. Existe um processo contínuo de avaliação dos sites e também das respostas aos pedidos de acesso à informação para que então os órgãos recebam as suas pontuações. O porcentual de atendimento de cada site será avaliado de acordo com a lei de acesso à informação que garante a cada cidadão o direito de ter acesso a informações públicas dos órgãos ou entidades, inclusive aqueles que estão ligados ao governo de forma direta ou indireta. São informações como valores dos salários dos servidores e de contratos, além do destino das verbas públicas e gastos do governo. Durante o evento, o governador Ronaldo Caiado anunciou o repasse de 15 milhões de reais do Tesouro Estadual para as contas das escolas. Do total, 80% devem ser usados para gastos com água, luz, energia, segurança e limpeza. Os outros 20% para investimentos. Ele também disse que vai se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira. A expectativa que existe é do governo nos apresentar definitivamente o chamado Plano Mansueto, o Plano de Recuperação Fiscal para os estados. As informações que nós recebemos até agora é que serão regras muito rígidas, principalmente nos gastos com os servidores, em relação ao patamar definido como sendo aquele que não poderá de maneira alguma ser ultrapassado dentro das regras do Tesouro. E aí Obrigado.